E seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje foi especialmente pedido dos inscritos pra me fazer com o Elton. Então o vídeo hoje é especialmente pra ele, tá bom? Então eu já vou pedindo pra vocês deixarem um like pra compartilhar. Não esquece de ativar o sininho se está recebendo as notificações aqui do canal. Então, sem enrolação, e bora pro vídeo. Dani. Oi. Vem cá. Você viu que eu guardei ali na garagem, né? Não. Eu vi. Mitou, não mitou, Dani? Aquele tesouro ali que você guardou. Enquanto o Elton tá lá nos meninos, vai ver e dá uma olhada aqui de pertinho nos detalhes desse presentão. Não, eu já ia lá e você falou assim, não, espera que o presentão tá bom, né? Vem ver, Dani. Vamos ver então, sabia? Vem ver, Dani. Nossa, eu sou apaixonada. Dani, é ou não é lindo, Dani? Dá até pra eles tocar, né, Pê? É ou não é lindo esse opalão? Meu, achar uma opala desse já é difícil. E Londrina, como você consegue trazer esse aqui? Opa, tem meus contatos, né, filha? Como é que você tá aprontando pra você ver? É bonito, não é? É lindo e mal. Abre aí pra você ver, abre. Dá até ver, tipo assim, entrou 10 reais. Falei, não, não, paguei isso. 10 reais. 10 reais pra entrar no opalão. Dani, é muito lindo. Eu sabia, cara. Olha isso. Eu falei assim, ó, eu vou levar esse carro primeiro, vou deixar na garagem antes de ir pra casa dos meninos, pra mostrar pro Elton. E eu falei, a Dani vai se apaixonar nesse carro. Mas por que você tá aprontando esse carro aqui, que eu tô entendendo? Eu vou levar pros meninos e vou ter um presente pro Elton. Um opala desse? Dani, é surpresa, eu não vou falar nem pra você. Se o pai ganhar um opala, eu tô vendo, porque isso é o Banco da Também. Não, só isso, pai. Dani, olha o detalhe do banco. Não, olha esse aqui. Dá uma olhada no detalhe do banco. Ele é de que ano? Vamos ver esse opala? Olha, tem, tem uns documentos. Ele é... 70 e pouco. Ele é placa preta, Dani. Placa preta? Sim. Isso é um perigo na rua, mas que você tá andando com esse negócio... Isso aqui vale ouro, Dani. Isso aqui é vale ouro mesmo. Ele é muito lindo. Eu não teria nem coragem de pôr esse carro na rua. Não teria. Você não teria? Não teria. Olha só. Não, bater uma barca dessa aqui, alguém bater, acho que chora só. Chora, né? Dani, olha o volante. Não, linda. E a marcha aqui, meu? Ó, se escapou dos anos 70, 73, 72, pra essa tecnologia da época. E não chegou nem no Brasil direito, né? Demorou. Não é perfeito, Dani? Nossa, lindo demais. Olha esse, pai. E o que eu gosto é do banco. Chega aí, mãe. Olha esse banco aqui. Imagina a galera inteira aí viajar junto, ó. Ó, isso aqui é um conforto sem tamanho, gente. Olha o tamanho do radião. Que coisa linda, 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 linda. Banco de couro. Vai deixar na minha mão por um tempo? Dani, você nem sabe ainda do vídeo, amor. Não, então, deixa na minha mão. Você tá aqui. O que eu só aprendi com esses anos de YouTube? O povo tá perguntando. O que que tá fazendo? Só aproveita. Nem pergunta. Nem pergunta, né? Nem pergunta. Então, o Renato e o Quintão, eu só aproveito. O vídeo dos Burger King lá, eu só aproveito. Você só aproveitou, né, filha? Eu só aproveito. Tá certo, amor. Aperta aí, abre o porta-luva. Como que é? Nossa, que doido. Sim, top, né, Dani? Ele desce. Apaixonada nesse carro. É difícil achar um desses. Top, né, Dani? Não, top demais. O volante, que eu tinha certeza que você ia gostar. Não, o volante é bonito, hein? Bichão, ó. Oi! Oi! Descobriu a buzina, Dani? Nossa, que doido. Que legal. Olha o vizinho, Dani. Não, o vizinho, vizinho. Se o vizinho saber que eu tô buzinando, eu não falo e quer vir aqui também. Quer buzinar também? Quem não quer? Dani, mas é isso aí. Eu vou lá pros meninos, vou deixar na garagem. Vou pedir pra Paulinha me ajudar e segurar o Elton. Vou ficar aqui. Pra ele não ver. Não, Dani, sai do carrinho, amor. Não, mãe, não sai. É carrão, né, Dani? Carrinho, hein? Carrinho não, né? Gente do céu, isso aqui é cor de louco. Legal, hein? Cor de louco. Mas é isso aí. Filha, você acha que ele vai gostar desse presente? Você vai dar um pala desse. Não, eu tô falando presente, filha. O que você acha? Ah, quem não ia gostar, né, mãe? É. Onde esse carro passa, acho que chama atenção. Eu vou, eu vou, eu tô indo agora e vou pedir pra Paula dar uma segurada nele lá e vou mostrar pra ele. Nem vou perguntar, só vai, mãe. Surpresão, né não, Dani? Só vai. Mitou nessa surpresa, né? Mitou, ok. Esse aqui eu tinha que achar, hein? De ti, ó. Gente do céu, olha só que carro. Que carro, incrível mesmo. Deixa eu ir lá pros meninos. Já deixei aqui na garagem, agora eu vou levar lá pros meninos. Ó. Sai daí, filha. Tô observando os detalhes. Tá babando, né? Nossa, ele topa demais, olha. Lindo, 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 lindo. Como que pode? Deixei lá, filha, senão eu vou estar atrasada. Opa! Opa? Opa! Opa! Rê! Oi! Vem cá. Olha o que eu dei pro seu pai. Tô meio quebrado, não é? Vem, ó. Isso foi jogar bola, né? Perna de pau. Não, eu e o Bruno... Olha o que o seu pai ganhou no dia dos pais. O que que ele ganhou no dia dos pais? Vamos lá. Tá na garagem. Você acha que ele vai curtir? Nossa! Aham. É, fala? Olha só o que ele vai ganhar. Placa preta, hein? Placa preta. Top, né, Rê? Nossa! Você curtiu? O que que você acha que ele vai gostar? Cara, vai relíquio, mano. Se eu não pôs isso aqui. Ah, eu tenho meus compós. Até eu não tenho, Bruno. Tem. Nossa, o bando foi monstro. Nossa! Olha, por exemplo, seu joelho parece que não coube aí. Nossa! Pelo amor de Deus. É, mano, esse meio cupinho, velho. Que que é isso aqui, mano? Ó, a chave. Não, não vou nem... Não, não é pra você ligar. Tô falando a chave dele. Porta de carro. Olha que carro filé. Ó, tem que ter farol. Ué, mas... Ué, tudo bom, Paulinho? Ah, eu não falo as corões. Top. O que que você achou? Você curtiu, Bruno? Gosto. Lindo, lindo. Ai, meu Deus. O céu, gente. Não, filho, não tá chovendo. Meu. Aqui é o quê? Gente... É o alerta. Será que é o pisca-alerta? Ah, o Elton conhece carro, né? Nesse estilo, eu vou chamar ele. Onde é o freio de mão, será? O freio de mão? Ah, o banco não tem separador, Rê. É, então, mó gostoso, né? Caralho. Isso aqui é pra estar junto mesmo, né? Porque não separa os bancos, né, Rê? Olha que volantão massa. Aqui na época era assim mesmo? Ah, é tudo original, né? Só o câmbio aqui. Cadê o câmbio aqui? Que estranho, mano. Ah, o pai gosta dessas coisas, né? Eu vou falar pra ele andar. Eu sou a nova geração. Já gosto do Skyline, meu amor. Eu vou chamar ele, Rê, pra ele andar com esse carro. Tá cheiroso, hein, tá? Elton? Vem cá. Eu fiz a Paulinha de segurar aqui, mas é pra um bom propósito. Isso. Vem cá. Chá do cadeado? Não. Vem cá, Elton. Vamos ver se você vai curtir. Vem cá. Bom dia, hein, hein? O que é isso aqui? Vai lá ver. Vai, Elton. O que que tem? Ó, o que é? Todo seu, viu? Não é nada. Tô falando. Todo seu. É ruim, hein? É, tô te falando. Você não tá acreditando, né, Elton? Mas o que que é todo meu? Vamos dar uma voltinha? Vamos dar uma voltinha. Não, mas o carro é seu, cara. Que meu. É seu carro, eu tô te... Elton, ó. Vamos dar uma volta. Você vai curtir. Depois você vai ver o que tem no porta-luva. Aí você vai acreditar que é um baita de um presentão mesmo. Quem que é? É seu. Elton, quer dar uma volta? Eu tô bem querendo ficar... Eu tô ficando meio acostumado já com essas conversas. Quem que é esse carro aqui? Bonito. Você gostou, Elton? É reliquinha, hein? Paulinha, vamos dar uma volta? Vamos, Bruno. Olha aqui, ó. É nada, ó. Placa preta. Gente, que chiqueza. Quem que é esse carro aqui? Elton, é seu presente do dia dos pais. Tô te falando. Duvido. É. Desse jeito, eu quero ser pai também. Tá louco? Vou comer um Opala desse. Olha aqui. Opala de luxo. Não, mas quem disse que é o Opala que eu tô dando? Ih, olha aqui, ó. Ó o vizinho aqui. Nossa, galera. O teu presente tá aí. Elton, ó. O teu presente tá no porta-luva, na realidade. Duas opções pra você acertar. Usou com medo pra transferência. Ô, Bruno, eu tô com dó agora, hein? Ai, Irene. Tá armado aqui, né? Isso. Olha lá, o teu presente, Altinho. Aí, velho. Vai pra coleção. O carro. O teu presente, paizão. Ô, mas tá. Obrigado. Valeu. Chique. Você parece que tá passando mal. O que é isso aqui? Eu posso dar uma volta? Não, Elton. Não, isso aqui não. Não pode. Guarda essa caminhoneta e foca, viu? Pô, poxa, mas esse carro tá aqui. Eu não vou dar uma volta. Não, Elton. Olha lá como eu fiquei bonitão. Olha lá o reflexo lá do vidro. É placa. É placa preta e o colecionador dele não deixa nem respirar dentro. Que doido, hein? Você curtiu o carrinho dentro do porta-luva? Gostei, gostei. Mas é top, né? Olha, eu gostei desse aqui. Não. Esse aqui eu gostei também. Eu ainda não tô nesse patamar, meu filho. Olha lá o reflexo. Olha como eu fiquei bonitão lá. Tá bonito. Tá bonito. Ó, foca, foca e foca. Mas é bonito, né? Deixa eu dar uma volta. Não, é do colecionador. Deus me livre. Deus é mais. Pena, tá bonito, hein? Gostei do carro. Você gostou? O originalzinho. Mas tem dono, né, meu filho? Olha que coisa top. Gente, depois eu quero tirar uma foto com esse carro. Você é folgada, hein, meu? Eu não sei, porque eu já andei de Opala nas antigas lá, quando eu era criança. Eu nunca vi Opala de quatro portas. O Opala é bonito, hein? Bonito, né, Elton? Também esse dono dele. Gostei. Eu também, cara. Eu falei, caraca. Sabe quem não vende um parcela? Ah, diz que é o xodó do dono, né, Elton? Nossa, muito top. Bonito, né? Eu nunca vi carro assim inteiro, banco, né? Você viu? Inteiro isso, né? Nossa, que massa. Isso aqui, Paulinha, é pra gente não fugir do motorista. Isso aqui é pra ficar grudento mesmo junto, entendeu? Isso aí, se o cara quer pegar na perninha ali da moça, já não tem onde ela escapar. Nossa, Paulinha, você vai afundar, hein, minha filha? Lindo, lindo. Belo de um carro, hein? Ai, eu não. Nós temos que dar uma volta nesse carro, não é possível. Fecha aí pra mim, Elton. Vamos entregar pro dono. Guarda aí, foca. Dá uma chave. É, isso aqui é o meu aqui. Deixa eu me contentar, né? Isso. Tem uma vortiça aqui, eu vou dar uma vorte. Dói, Erene, você é má. Não é nada não, fica tranquilo. Você me deixou com as lombriga, a flor da perna. Tadinho. Eu autoamo esses carros, cara. Você é má, Erene, você é má. E eu mando trocar a marcha naquilo ali. Não, eu falei que é o presente que tá dentro do porta-luva. Eu fui clara. Você que tá colocando palavras dentro de mim, eu não tô falando nada. Mas você fez isso com aquela motinha de papel lá que você me entregou aquele dia. Fechou até meu olho, eu fui lá. Ai, esse gama, mano. Cara doeto. Coitado. Agora vamos curtir um churrasquinho no dia dos pais. Fechou. Vambora. 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 Vambora.